Estúdio Para você que acompanha Estúdio, falamos diretamente da AG Estofados Interiores para conversarmos com o Gregory, ele que é representante da empresa e também para falarmos com ele um pouquinho mais sobre as novidades, sobre a empresa e sobre novas ações que estarão sendo realizadas. Bom, Gregory, para iniciarmos então a nossa conversa, fala um pouquinho mais para a gente sobre o que é a AG Estofados Interiores e também quais são as novidades para esse ano de 2020. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde, ouvintes e espectadores da Estúdio. Sim, nós, graças a Deus, nós somos uma das empresas mais tradicionais que existe em Veranópolis e na região. Então, atuamos na linha de Estofados sob medida, já há 19, 20 anos, agora vai fazer no ano de 2020. E estamos com vários lançamentos, tanto na linha de Estofados, modelos, revestimentos e situações técnicas. Vamos chamar assim, que a gente evoluiu muito na questão de espumação e molejo. Que é isso que eu quero dar ênfase hoje, fazer essa apresentação para vocês. Que hoje nós estamos se destacando na questão de ter o maior molejo, altura de molejo livre dos Estofados. E como já é característica da empresa, produzir os Estofados sob medida, no padrão, modelo, tecidos, como o cliente quiser. Então, nós respeitamos muito o projeto, tanto pessoal ou quando envolve um arquiteto, um profissional de design de interiores. E tu comentou a questão da ação, nós estamos agora iniciando no 1º de março. Uma, acredito que vai ser a maior ação que nós já fizemos na troca de mostruário. Então, nós temos mais de 25 estofados à pronta entrega. Todos eles retrates, reclináveis, com molejo duplo, tá? Repito, são estofados de extrema qualidade, pois damos muita ênfase à questão interna, que não aparece no sofá. Por que eu comento isso? Porque hoje um sofá e colchão também, que é mais ou menos a mesma linha, o cliente pode ser enganado, quem não entende muito é um pouco leigo, pode ser enganado porque dá para maquiar um estofado. Nós aqui da AG, a gente preza muito, nós somos muito transparentes nessa questão interna do estofado, tá? Falando em números, essa nossa ação vai representar, vai ter 30% de desconto nos estofados à pronta entrega. Isso representa em torno de R$ 1.000,00 a R$ 1.100,00 até R$ 1.300,00, dependendo do nosso estofado, do modelo que o cliente optar, né, Michi? E além disso, então, que produtos o pessoal que vier até aqui vai poder estar encontrando? Então, nessa nossa ação vai se encaixar, então, os 30% de desconto nos estofados, repito, que são fabricação nossa. E também nós estamos com uma ampla linha de salas de jantar, onde fabricamos a maioria das cadeiras, que tem um preço de fábrica, um preço super justo, tá? E estamos também lançando agora a linha 2020 dos colchões, que adquirimos na feira da BIMAD, que é a maior feira de alta decoração e imóveis de alto padrão, em São Paulo agora em fevereiro. Então, já recebemos toda a coleção. Nós temos 25 colchões no mostruário, também de vários tipos, modelos e valores e marcas. Colchões importados dos Estados Unidos e Espanha. Agora, também recebemos maior novidade em relação a colchões aqui da empresa, que são colchões da LatexFuan. O que é a LatexFuan? Ela não é uma empresa muito conhecida no Brasil, pois ela é toda importada, então ela não se pulverizou muito no mercado, tá? Que ela é uma marca bem restrita. Por que que eles são restritos? São produtos com valor um pouco mais agregado, porém é o único colchão 100% Latex do Brasil. E o Latex tem N benefícios, como maior durabilidade, maior acolhimento, vamos dizer, do corpo, tá? É um produto térmico também, então vale a pena conferir. E também, hoje, nós estamos com essa ação nos colchões, até 25% de desconto na linha dos colchões, ok, Mish? E para quem ficou interessado, então, que maneiras pode fazer tanto para contatar aqui a loja e onde também ela fica localizada? Acho que é importante frisarmos, né? Para o pessoal poder chegar até vocês. Com certeza. Então, a nossa localização para nos encontrar, acho que muito fácil. Estamos na entrada de Veranópolis, em frente ao Pórtico da Maçã, ao lado do Posto Ipiranga, o postinho mais conhecido, tá? Nós temos as redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, que é a G Estofados Interiores. E também temos o nosso WhatsApp, que é bem mais fácil de nos contactar. Se tiver alguma ideia ou algum produto que precisar, pode mandar para nós e até o agendamento para atendimento fora do horário comercial. O nosso WhatsApp é 99922 2266, tá? Lembrando que abrimos durante a semana no horário comercial, sábado de manhã, sábado de tarde e domingo à tarde, das 14h até as 16h30. Então, aguardo a visita de todos para conferir essas novidades e com certeza vão se agradar no que nós estamos oferecendo para vocês. Parabéns, então, pelo trabalho e muito sucesso nas vendas. Tá bom, muito obrigado, Mish, pelo espaço, pela oportunidade e, repito, aguardo a visita de todos. Com imagens e reportagem de Michele Pertini para Rádio Estúdio e Estúdio TV. Música 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 Legenda Adriana Zanotto